Dona Zumira, pra quem não sabe, essa coisa de gostar de Roberto Carlos, essa paixão de Roberto Carlos, isso não é à toa não, viu gente? É coisa de pele, é coisa de sangue. Pra quem não sabe, ela é mãe do cantor e compositor Chico Pessoa. Nasceu aqui na cidade de Sousa e mora no Ceará Fortaleza, né? É o filho mais velho? É o filho mais velho. A senhora tem contato com ele? Eu, como você falei com ele, eu liguei pra ele, tá com dois meses que eu liguei pra ele, eu disse, vem cá, o que é que você tem que você não liga pra mim? O que foi que eu fiz com você, que você não dá um telefonema pra mim? Raiva, você tem raiva de mim, né? Ele disse, não, eu não tenho raiva da senhora. Quando for em janeiro, eu vou aí, em janeiro eu vou aí, passou janeiro e não tem agora nada, nem um telefonema ele dá. Se eu ligar pra ele, ele atende, mas se eu não ligar, ele não liga pra mim, de jeito nenhum. A gente que pessoa sabe desse sonho que a senhora cativa no coração de conhecer Roberto Carlos? Eu mandei até a fita pra ele lá, pra irmã dele, que mora em Fortaleza, as irmãs, sabe? Moram tudo em Fortaleza, as irmãs dele. Tudo tem, mandaram a fita pra lá, pra Fortaleza, lá. Ele já sabe, ele viu. Ele não sabe desse sonho, não, que eu nunca falei com ele. Ele saiu daqui, ele foi morar, ele foi morar com o pai dele, tá entendendo? Ele foi morar com o pai dele, ele foi aqui pequenininho. Aí foi pra lá, pra João Pessoa, de João Pessoa, foi sim, parou pra Fortaleza. Lá ele começou a gravar, né? Aí lá ele cantou, ele andou por todo canto, faz show por todo canto, por Brasília, por todo canto. Ele vive mais fora do que em Fortaleza. Mas eu só peço a Jesus, que Jesus abençoe ele, meu filho. Ele tá certo que ele não liga pra mim, mas eu não me esqueço dele, eu entrego toda hora, ele é Jesus.